Agora eu, a mamãe de Rian, vai pescar um peixinho para descobrir mais uma curiosidade ali do quadro. Eu vou pescar o peixinho verde. Pesquei o peixinho verde. Leia a curiosidade, Rian, do meu peixinho verde. Eu quero saber. Ah, menino preguiçoso. A curiosidade do peixinho verde. Em 1913, era uma pequena barragem construída por Hermes Jafonseca, de pedra, com argamassa e óleo de baleia. Olha só essa curiosidade, Rian. A barragem era feita com óleo de baleia. Coloca aí o cartaz de volta, Rian, porque vai chegar mais... Rian, coloca o cartaz aí de volta que vai chegar mais visitante, Rian, e não pode ficar aberto, porque senão o visitante já vai ver a curiosidade.